Amanheceu o dia Dói demais, remédio não fora Dor de cotovelo, dói no coração É a maior loucura Não vai embora Não vai embora Dê um pouquinho desse teu carinho A quem tanto implora Não vai embora Não vai embora Dê um pouquinho desse teu carinho A quem tanto implora Meu coração aceia Ele está cramando tanto por você Meu amor é grande Eu não vou querer por nada te perder Meu coração que bate onde está guardado Um pouco de esperança Traz amor no peito que ficou marcado Desde a minha infância Não vai embora Não vai embora Não vai embora Dê um pouquinho desse teu carinho A quem tanto implora Não vai embora Não vai embora Não vai embora Dê um pouquinho desse teu carinho A quem tanto implora A quem tanto implora Não vai embora 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 Obrigado.